Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal. E hoje, gente, dia do nosso chá revelação. Vou mostrar os preparativos de como está ficando tudo para vocês. Já vou mostrar aqui a areazinha que a gente vai arrumar. É uma coisa simples, né? Só para o pessoal da família e alguns amigos próximos, mas com certeza vai ser feito com muito amor e carinho. Bora com a gente nesse dia. Então, quando a pessoa chegar, a visão que ela vai ter é essa daqui. A gente colocou essas duas lonas para, se caso chover, né? Porque o tempo aqui não está muito aberto, mas está tranquilo. Está um tempinho gostoso. Mas, se caso chover, já dá uma protegida. Aí alugamos cadeiras e mesas. Aí aqui a gente vai espalhar algumas. Aqui a gente vai montar o peg-monte, que já está aqui as coisas. A gente só está esperando finalizar aqui para limpar o chão, as coisas, para poder organizar. E é isso. Ali já tem os personalizados que eu mostrei para vocês no último vídeo. Vou mostrar aqui para vocês. Está tudo aqui. E é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que veio aqui prestigiar a gente nesse momento tão especial. Também é todo mundo que, de uma forminha ou de outra, ajuda a gente. Está bom? Obrigada. Vai. O que tem que fazer, olha. Olha, lembra que eu fui doazinha na Melissa também. Deixa eu filmar. Gente, o lado de cá está ao lado das melinas. E o lado de cá ao lado dos melinos. Cadê a torcida das meninas? Uhul! Obrigada, Júlia! Obrigada, Júlia! Obrigada, Júlia! Vamos a contagem regressiva. Sete, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Queridos papai e mamãe, olhem ao nosso redor, vejam quanta gente querida e especial comemorando a minha vida junto com vocês. É muito bom sentir esse amor pela minha chegada, protegido dentro da barriga da mamãe. Será um spoiler? Acredite, não foi por acaso que cheguei na vida de vocês. Escolhi essa família e fui enviado ou enviada pelo Papai do Céu para aprender com vocês sobre amor, felicidade, união, perdão e outras coisas que vamos descobrir juntos. Minha doce mamãe, quero que saiba que não vejo a hora de estarem em seus braços e meus olhinhos encontrarem os teus. Te amo. Papai, sei que está ansioso. E como? Mas, mesmo sem lhe conhecer, o amo e terei o orgulho de crescer ao seu lado. Amo vocês. Legal, agora pode ir. Agora é aula. Tá igual aqueles brinquedos. Tá igual aqueles presentes. Uma bola roda, uma bola verde. Tá igual aqueles brinquedos. Um, três, dois. Tanto que eu passei uma caixa essa semana. Eu sou... Meu Deus. Eu sou... Calma, Elenha. Você foi mais nervosa. Chegou agora. Chegou agora, graças a Deus. Você não é a única, gente. Eu tenho muita gente nervosa. Agora... Calma. Meu Deus, cara. Uma caixa, duas, a outra. Agora, a gente pode contar isso aí. Olha, tudo isso. Tá, calma, calma, calma. Vai. Tá, vai. Não é a caixa. 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 Calma. 5, 4, 3, 2, 1 Vocês vão levantar o que é o neném Ah, é o cara É certeiro, será? Quebrei, família Família, quebrei Tira a foto Fica aí pra tirar a foto Olha pra cá, eu vou tirar Aqui, tira Oi Tira a foto Tira a foto Tira a foto Tira a foto Tira a foto